Nessa loja de calçados, ninguém trabalhou no feriado passado, tá todo mundo descansado. E eles também não vão trabalhar nesse. É bom pra você? Vai descansar? Descansar. Esse ano tá caprichado, não tá? Muito. A Andressa também acha bom ficar de folga, mas sente quando chega o salário no fim do mês. Mais ou menos uns 300 reais a diferença no mês, de um feriado. Só de comissão que vocês pegam? Comissão, de um dia. A Jamila tem uma loja no camelódromo. Não vai abrir, mas gostaria. E as contas? Não param. O aluguel vem do mesmo jeito no fim do mês. Não desconta os dias que ficaram fechados? Não desconta. Nadinha. Nem o feriado, nem nada. Já são dois feriados na sequência e dia 1º de maio tem mais um. O problema é que o movimento fica fraco a semana toda. Olha o paradão. Mata a semana. Existe até um projeto de lei que tramita no Senado, para acabar com feriados no meio da semana. Todos seriam transferidos para segunda-feira. Enquanto não é sancionada a lei, os sindicatos buscam alternativas. As lojas de rua e de shopping centers estão autorizadas a abrir nesta sexta-feira e a convocar os funcionários. Foi um acordo firmado entre o Sindy Lojas e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio para diminuir o impacto negativo nas vendas. Para funcionar é preciso pedir autorização ou o comerciante pode ser multado. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista diz que há essa possibilidade em todos os feriados, menos no Dia do Trabalhador e no Natal. Daí vai do comerciante analisar se compensa ou não abrir. Primeira avaliação se ele espera ter público o suficiente para vender. Segundo, se ele vai ter segurança para estar aberto. Às vezes, dependendo da localização da loja e da vizinhança, se não está aderindo, não vai abrir, ele abrir sozinho pode ser um risco, né? Estou ali meio desprotegido. Se for uma loja ou num centro comercial, num shopping, alguma coisa, aí tem todo, desde a divulgação de que estará aberto, tem a segurança. Aí é uma questão de cada segmento ver ali no bairro onde ele está estabelecido se vai haver a condição adequada para que ele possa trabalhar.